Atenção, gente, libera um estúdio, por favor. 40 segundos para a volta. 30 segundos, atenção. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Eu vou pedir agora ao senhor, por favor, candidato Kelman, que em silêncio, por gentileza, respeitosamente, com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, por favor, candidato. Deixa eu pedir uma coisa, ô padre. Eu ia chamar só de Kelman. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou votar sem presidente da República. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor. Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio. Da igreja. Da onde você veio de igreja. E você enganou os padres. Que igreja eu sou. Você enganou os padres. Eu sou... Dato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem o comportamento de um fariseu e te dizendo de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca. Quando alguém estiver falando... Se eu costumo me dar a boca, cala a boca, né? E eu fiquei... Candidato padre Kelman. Por favor. Porque o assinio documenta aqui, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Por quê? Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece... Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Porque eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu o seu candado laranja. E vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não lida para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Nós temos que tentar mudar a política brasileira. O fascismo se apoderou da política no Brasil. E os resultados são os piores possíveis. Aquela cena ontem, no debate da cor, onde esse falso pado laranja do Bolsonaro faz um acordo atrás, dentro do estúdio, conversando com o filho do Bolsonaro e com ele, tocando documentos, é absolutamente deprimente. É a prova de que nós precisamos não só derrotar o fascismo, mas derrotar essa maneira de fazer política. O Brasil precisa encontrar o seu rumo novamente. Não é possível que a gente viva tragado por esse grupo de pessoas que saíram do esgoto. Como é que pode isso? Um falso padre participar de um debate mais visto pela população brasileira e fazer acordos aos olhos de todo mundo. O que faz é isso? A disfarçatez é tal, é porque eles acham que acabaram com a moral do Brasil. Acabaram com a ética. Nós temos que mudar isso. Lula Presidente, o Brasil da esperança.